Olha como que ele quis fazer Ficou top né pessoal Olha Tcharam Amor construiu aqui uma cabana Olha Com alguns pedaços De bambus Ó Madeira que a gente achou no meio do caminho mesmo Ó Você vê que tá seca Olha o abrigo Se não tivesse barraca A gente faz isso pessoal A gente tem a nossa barraca Mas é necessário colocar Outra lona por cima Por que Cai sereno Pode vir uma chuva Porque ó As nuvens estão formando Hoje o tempo está cinzento Mas Os dias cinzentos Também tem a sua beleza Né pessoal Ó Como ficou Agora é só jogar a lona por cima A gente gosta de usar Essas borrachas Que a gente sempre reutiliza Antes a gente estava usando Arame Ou aquela Como que fala amor É Esse negócio aí Linha Linha de nylon Mais grossas Né A gente está usando essa aqui Ó Porque Dá pra gente amarrar A cabana E depois Amarrar nossas coisas No No tatuí Ó Tá vendo Ó Fica a dica A gente não deixa pessoal De usar O nylon Que vai dando sustentação Também Amor passou uma corda Aqui por cima Só pra segurar Se tiver um vendaval Alguma coisa assim Né Já está mais Protegido Amor gosta de enfeitar As coisas Né Por mim fazer quadradinho Mas olha como que ele quis fazer Ficou top Né pessoal Olha Aí a barraca vai ali embaixo Quanto mais o seu plástico Ficar Esticado Menos barulho Vai fazer a noite Assim ó Entendeu Mesmo que você esteja Dentro da barraca Mas A gente escuta Os barulhos Do plástico Até que esse aqui Não faz tanto barulho Tem uns que é mais Barulhento Esse aqui é bem grosso Pessoal A barraca Da gente aqui ó Barraca Dorme quatro pessoas Na verdade Isso aqui É uma mentira Dorme duas pessoas Muito bem Até um metro e Eu tenho um metro e setenta e um Então Dorme bem Passando disso Eu acho pra uma pessoa Que ela dorme Travessada Entendeu Mas não se engane Barraca de dois lugares Dorme um Barraca de quatro lugares Dorme dois E assim sucessivamente Tá bom Passando a experiência Nossa Pra vocês também Procure montar a sua barraca Procure montar a sua barraca Em lugares Nivelados Lembrando que é muito bom também Colocar Um plástico Porque tem lugares Que é muito úmido E isso vai te prejudicar E isso vai te prejudicar o sono Durante a noite Imagina Você tá dormindo E sentir que tá Ficando mais fria a barraca Caso não tenha plástico Use papelão Ou aquelas Embalagem Que vem colchão A gente dá o jeito Né pessoal Então Fica mais uma Diquinha pra vocês Antes de botar a barraca Forre o chão Com papelão Ou outra coisa Similar Ninguém quer Né pessoal Que passe Umidade Pra dentro da barraca E sai De um acampamento Resfriado Né não É o que eu dou Sempre Né pessoal Ó As varetas Da barraca Elas se soltam No decorrer Quando ela passa Dentro Vamos dizer Do ilóis Ou do compartimento Né Que a gente coloca O localzinho Que coloca dentro Da Que as varetas Passam Então Coloca uma Fita crepe Ou Essa que eu tô utilizando Pra poder facilitar Tcharam A nossa casinha Está pronta Pessoal Olha só Tá vendo Essas barracas Pessoal É muito fácil De montar Muito Ó A vareta Tá aqui Só pra vocês Entenderem melhor Porque parece assim Tem gente Que nunca Acampou Nunca armou Uma barraca E não tem noção Entendeu Por isso que eu tô falando É pra aqueles Que ainda Nunca montaram Uma barraquinha Ó Aí elas Passam Aí elas passam Aqui por dentro Ó Aquelas varetas Tá vendo Ó Passa por dentro A gente coloca Ó Aqui E depois a gente Bota o fixador Ó Isso daqui Nada mais é Que um ferrinho Que vem também Na barraca Tá Aí vocês Podem estar Perguntando Será que Quanto que custa Uma barraca Dessa Em média Pessoal De quatro lugares Fica Entre Centro E quarenta Reais A mais um pouquinho Para mais Ou para menos Tá bom Fica a dica Aí pra vocês É só jogar Aí no Google Que vocês vão ver E procuram É Barraca Que tem telinha Essa daqui Ó Tem telinha Na parte de cima Ó Pra entrar Refrigeração Né E tem aqui Também Pessoal Ó Ai Deixa eu tentar Abrir aqui Pra vocês Ó Tem aqui também Telinha Tá vendo Porque se tiver Muito calor A gente abre Essa parte Ó Ó Abre essa parte Coloca aqui Ó Que tem um lugarzinho Tá vendo E deixa ela abertinha Ó Dos dois lados Caso contrário Se tiver muito frio É só Fechar Mais um lugarzinho Tocando ela Ou a estilápia Do rio Né Olha aqui Oi Carapeba Muito tempo Que eu não vejo Pessoal Olha aqui Que linda Talvez Talvez ela vai ser Nosso jantar A gente Vai deixando Os peixes Na água Mas quando a gente Vê que os peixinhos Ó Tão Levantando Ficando de barriga De cima Né amor A gente coloca Eles no pulho Barriga pra cima É Barriga pra cima Ó Essa aqui já Também já morreu Pra elas manterem Aí bota o gelo em cima Delas Pra manter fresquinha Ó Essas aqui são Super esperta ainda Ó Pra lá é o mar Depois daquela Morro de areia E aqui ó É o A lagoa De Maria da Rosa Que sai lá No açúcar E como que a gente Conseguiu chegar aqui Né Sem o Tatuí Acabamos de almoçar Agora Ó Estamos aqui Agora saboreando Um docinho E o sol Já vai se pondo Pessoal Que tarde Linda e maravilhosa Que a energia do sol Esteja na sua vida Bom dia pra você também Irmão Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.